Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai continuar um pouquinho sobre deformação de malha. Na verdade a gente vai ver para que serve a deformação de malha. Na verdade ela pode ser utilizada para fazer uma programação de um personagem. Então, por exemplo, eu posso definir uma animação do personagem e depois exportar essa animação para alguma gaming guine, por exemplo, Unity. E fazer algum gatilho nessa gaming guine, de forma que toda vez que eu apertar uma tecla, por exemplo, ele faça essa animação. Ou essa animação pode ser renderizada, virar um vídeo, ou seja, tem vários usos da gente deformar malhas com ossos, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma animação bem simples aqui, para a gente verificar para que serve. Eu não vou usar até a timeline, ok? Vou usar até a timeline para fazer animação de ossos, ok? Então, através da timeline a gente vai fazer a animação, ok? Então o que eu vou fazer? Lógico, lembrando que existem outras formas, mas o objetivo é mostrar um primeiro contato de animação com deformação de malhas, ok? O que eu vou fazer? Vou posicionar a timeline com o botão esquerdo do mouse, ou a seta, ou clicando aqui embaixo, na posição 1. Na posição 1, eu vou memorizar essa posição aqui, então vou apertar a tecla I, e vou escolher o tipo de frame, o tipo de quadro que eu quero. Eu posso ter um quadro de localização, de rotação, escala e outros, conforme eu disse. Pessoal, o mais comum é o lockhot. Lockhot é usado na maioria dos casos, porque movimentação de personagem basicamente é uma mudança de localização com rotação. Escala é muito raro ser usado. Mas para a gente fazer uma animação bem bagunçada, bem, para a gente testar tudo, eu vou escolher a opção lockhot scale, ok? Para eu mexer com as três transformações, apesar dela não ser a mais comum usar escala, tá? Mas vou escolher ela. Memorizei, ele coloca uma barrinha amarela. Vou mover até o 20, e vou fazer uma, vou fazer uma, distorcer um pouco aqui ele. Então eu vou fazer meio que uma, como se ele estivesse tombando aqui, algo, alguma coisa desse tipo. Então eu vou fazer aqui, umas rotações aqui nele, fazer umas rotações aqui meio estranhas nele, só para a gente ver o que vai acontecer, ok? Então eu fiz aí, vamos fazer umas rotações, só para a gente ver o que vai acontecer. Pode fazer o que você quiser, o que você imaginar, ok? Então eu vou fazer uma rotação aqui, beleza, fiz então. Seleciona todos os ossos com A, aperta a tecla I e memoriza de novo a lockhot scale, ok? Agora se você der um play, você já vai ver que ele já, aí ó, ele já faz uma animação, ó. Ele já faz uma animação, certo? Ah, agora, pô, eu quero que no 40 ele volte para a posição inicial, ó. Você tem duas opções, como já mostrei. Você pode resetar, usando Alt-R, Alt-G e Alt-S. Ou você pode copiar poses, por exemplo. Eu posso vir aqui nessa primeira pose aqui, ó. Eu venho na opção pose, eu tenho a opção copy pose. Eu movo, por exemplo, até o 40 e dou pose, paste pose. Aí, ó, perceba que ele fez a mesma pose que estava no 1. Aí basta eu memorizar com a tecla I, novamente, criando um quadro. Aí, ó. Então, agora, ó, ele já fez a animação. Vamos agora no 60, fazer ele tombando para a direita com uma escala, por exemplo. Então, agora no 60, ele vai tombar para cá, um pouco para lá. Vai fazer uma escala desse aqui, por exemplo. Vai fazer uma rotação desse para cá. Então, brincar um pouquinho com as transformações, ok? E faz aqui a sua imaginação pensar aí. Então, ok, ó. Beleza. Fiz aí, ó. Vou selecionar tudo e lock hot scale. Então, agora, se eu der um play na animação, ó. Aí, ó. Ele voltou. Beleza. E para fechar, eu vou voltar para a posição inicial. Então, eu vou copiar de novo essa primeira pose aqui. Pose. Copy Pose. No 80, no 80, no 80, eu vou dar um paste, tá? Ah, um detalhe. É importante que a animação de personagem, às vezes, seja um ciclo. Ou seja, ele parte do inicial e volta para o mesmo inicial. Pensa, você vai, por exemplo, dar um chute. A perna vai se projetar do corpo e vai voltar para perto do corpo, ok? Então, eu vou memorizar e escolher com a tecla I e escolher Lock Hot Scale de novo, ok? Agora, eu vou falar que o final da minha animação é no 80. Como que eu faço isso? Basta você vir aqui no End, colocar 80. Ou você pode apertar a tecla E com o mouse dentro da timeline, ó. Tecla E. Cuidado que a tecla E aqui dentro, na 3D View, ela faz outra coisa, que é a extrusão. Então, eu apertei a tecla E aqui, ó. Agora, eu tenho uma animação, ó. Tenho uma animação simples, lógico, mas já é uma animação de deformação. Tá, o que eu posso fazer agora? Se quiser, você pode agora ajustar a câmera. Você pode ajustar a câmera com, por exemplo, Ctrl Alt 0, né? Então, eu vou dar uma ajustadinha aqui na câmera. Colocar Ctrl Alt 0. Lembrando que o Ctrl Alt 0, ele posiciona a câmera de acordo com a minha visão. E com G, eu dei um ajuste, ó. Então, agora, ó, fica... Aí, seria melhor eu até dar uma afastada, ó. Tá ficando uma parte fora, ok? Então, eu vou dar uma afastada. Pra afastar, lembrando, você dá G. E depois você dá S. G, S. Ele afasta. Só o G, ele movimenta a câmera, ó. Então, deixa eu dar um play aqui, ó, novamente. Ó, vamos ver. Aí, ó. Ficou legalzinha a nossa animação. Se eu quiser agora, eu posso renderizar essa animação. Lógico. Lembrando que a minha iluminação... Não fiz uma iluminação muito correta. Então, eu vou ativar o Ambiente Occlusion, ok? Vou ativar aqui no Word. Ambiente Occlusion. Lembrando que o Ambiente Occlusion é aquela iluminação que fica no máximo. Então, se você vier aqui agora e olhar como ele fica, ele tem uma iluminação máxima. Você vai ver depois... Aí, ó. Ele fica com uma iluminação máxima com o Ambiente Occlusion, ok? Mas vamos renderizar, então, essa animação. Para renderizar essa animação, é igual já foi mostrado na disciplina passada. Basta você vir no menu Render, que é essa câmera aqui. Aí, você vai escolher qual o tipo de saída. O tipo de saída você escolhe ali embaixo. Ah, um detalhe aqui, ó. Eu acabei falando 71. Eu acabei de fazer errado. É no 80 que eu tenho que encerrar. 80, ok? E... Acertei, ó. Aqui, ó. Qual o frame inicial? 1. Frame final? 80. 24 quadros por segundo, tá bom? O que nos importa é aqui, ó. Qual é o formato? O formato, eu vou pegar esse AVI-GPEG aqui. Esse aqui é um vídeo com compressão, ok? Então, ele fica mais leve. Esse aqui já é um vídeo sem compressão. Vou escolher AVI-GPEG. Vou escolher o diretório de saída. Ele vai criar no C2.Temp. Eu vou aceitar esse mesmo, tá? Vou colocar C2.Temp, pode ser? Barra TMP, ok? Vou aceitar. Opa! Sem querer. Então, deixa eu ver aqui de novo. C2.BARRA TMP. Aceitei. Pronto, aceitei. Certo? C2.BARRA TMP. E vou pressionar o botão Animation. Agora, a velocidade vai depender do seu processador, ok? Então, é uma animação de 80 quadros, ok? 80 quadros vai dar mais ou menos 3 a 4 segundos. Quase 4 segundos. Quase 4 segundos. Cada segundo está configurado para 24 quadros. Eu tenho 80, então dá quase 4 segundos. E lógico que nem tem textura, não tem muita iluminação, então já dá para ver que fica pesado sem fazer renderização, ok? Aí, depois basta eu entrar no diretório lá. Vou aqui no C2.TMP. Aqui, está o vídeo aqui, beleza? Então, essa animação aqui foi feita em formato de vídeo, mas se eu quisesse, eu poderia exportar ela para o Unity e daí utilizar ela no Unity lá depois. Associação, por exemplo, se eu apertar a tecla A, ele vai fazer essa animação aí que eu mostrei. Para exportar no Unity, vocês vão ver em outra disciplina, então eu não vou focar tanto nisso. Beleza, então pessoal, é isso que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Abraços, até a próxima aula. Abraços, até a próxima aula.